Quando eu te vejo, paro logo o teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir seu corpo me abrigar no teu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim, querendo seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Tua presença alegra meu coração E é pra você que eu canto essa canção Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o rolobrum, vem dançar no pelo Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão E fico assim, querendo seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Tua presença alegra meu coração E é pra você que eu canto essa canção Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o rolobrum, vem dançar no pelo Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão Me tirar da solidão Legenda Adriana Zanotto